Olha pessoal, aqui a minha mãe vai falar porque que eu gosto de pedra. Eu gostava de pedra quando era criança, mãe catava pedrinhas, essas coisas. Não era só pedra? Não, que eu gostava de pedra, assim, que eu vivia atrás de ouro, pedra no rio. Chegou a esmagar o dente do pai de ouro, que o pai arrancou para dizer que achou no rio. Mas eu vivia atrás de pedra preciosa, não vivia? Procurava lá na fazenda do falecido Dico, tinha no rio aquelas malacachetas, aí você ia procurar para achar malacachetas. E diamante lá com seu Lauro Matias? Um dia pegou o dentinho do pai, que o pai tinha arrancado, que tinha uma flesta de ouro, esmagou e botou lá no rio, foi lá dizer que achou um ouro, que era a lenda da malacacheta, daí fomos olhar, era ouro de verdade. Acaba de tempo que fomos descobrir que era... Todo mundo queria saber onde era mina de ouro. Onde é que estava aquele ouro, todo mundo vivia de co pra cima, lá no... No rio procurando ouro. E lá no seu Lauro Matias, como é que ele ensinava para ver quando era diamante, mãe? Lá ele... Ele achava pedra... Que tinha que for assim no ar e bater com o dedo assim, pra ver se piscar. Aí fazia que era cristal, mas era... Às vezes até pedacinho de louça, de vidro, coisa, ele dizia que era pedra de diamante, pedra branca. E deixava a gente bem doido. E deixava bem louco, quebrava parabriso de carro, que a gente quase não... Achava na estrada. Não conhecia parabriso, né, que nem carro não tinha. Às vezes ele achava farelinho, olha quantia de monte, de pedra preciosa. De diamante. E era pedaço de parabriso de carro. E eu vivia nos rios procurando diamante, mãe? Eu vivia nos rios, daí a oncinha lá numa fazenda tinha a onça, aquelas oncinhas pintadas. Aí vocês iam lá de bunda pra cima procurar, daí ia um negão lá. Lembra uma vez que eu apareci com três latas cheias de malacaxeta em casa, dizendo que ela tava rindo, que era onro? Aí o vací do dia que começou a... era linda aquelas pedras. Era bonita. Coisa linda. Ela tem um valor, sim. Tem. Uma lacaxinha. Isso que faz placa de computador, essas coisas. Preciosa. Nossa, aquela que tinha cada plaqueta, coisa mais linda, gente. Brilhava que nem ouro, né? Brilhava, casquinha amarelinha que nem ouro, coisa mais linda. Aí o vací do dia que olhava, como é que ele dizia, essa pedra de orina. Ouro de tolo? Ouro branco. Ouro de tolo. Mas era bonito, naquele rio lá era muito lindo. E aquele lá, mãe, que tinha uma caverna que tinha lá um... Ah, foi lá no... no... no Bruno. No Rio Bruno, lá onde eu nasci, né? E lá tinha. Lá tinha. Como que era a história, mãe? Que vinha de noite uma pessoa... Ah, eu fui lá. Era um sonho que eu tinha, né? Eu sonhava que vinha um velhinho, convidava pra ir lá. E eu nunca tinha entrado dentro daquela caverna. E daí, de meia noite eu sonhava, o velhinho batia na porta, na parede do meu quarto. E eu via, aí ele dizia... Mas ninguém via o velhinho, não existia? Não, não existia. Era um sonho. Era um sonho. Era um sonho. Daí ele dizia, ó, você entra lá em tal lugar, faz uma curva, vai pra dentro. De baixo, bem no final do morro, da... como é que se chama? Da caverna. Tem três calçadas. Com degrau de escada. Três degraus. Daí, no meio do degrau, você soca a voca, porque aquela pedra foi colocada. E lá dentro tem uma panela com diamante. Com ouro, coisas... Com ouro, coisas guardadas. Mas aí você... Da relíquia dos padres jesuitas. Jesuitas. Daí... Mas daí você era sempre... era todo dia esse sonho que eu tinha? Todo dia, não dormia mais de noite. Aí no fim, comecei a ficar com medo, porque ele dizia, vamos, vamos, não vou fazer nada pra você. E a mãe não chamava o pai? Tem que ser a meia noite, claro que eu chamava. E o pai falava o quê? Dizia que era a loucura minha. E daí o teu pai começou a falar, e nós fomos na caverna. Nós entramos, fui lá... Foi de dia? Foi de dia. E tinha caverna mesmo? Tinha, eu nunca tinha entrado. Eu disse, ó, é pra não entrar naquela pedra, assim, assim, assim. Eu falei pro teu pai, né? Que eu não sabia. Jamais eu ia entrar dentro de uma pedra sem conhecer, né? Aí, é pra entrar naquela boca lá. Depois tem uma curva. E depois, bem em cima tem o... O degrau da pedra, na pedra do meio. Tem uma pedra que é tipo uma tampa, mas quem vê de fora é natural. É só cavocar. Aí cês foram lá, mas não tinha mais nada? Nós fomos de dia. Tinha igualzinho, eu falei pro teu pai. Um sonho. O trilho, tudo pra ir, entrar. Tinha uma hora que era pra apertadinho, mas lá dentro era uma caverna larga. Assim eu soltei. A entrada era bem estreita, então, a entradinha. Mal, mal passava uma pessoa. A primeira entrada era larga. Depois tinha uma curva que era bem apertadinha. Tinha que passar bem apertadinho. E lá dentro era larga de novo. E lá dentro... Tipo um salão daí. É. Ele se escondiu ali. O jesuíta se escondiu ali. O jesuíta provava que parava lá. Na época da perseguição do cristianismo, né? Se escondiu as coisas lá, né? Ah. Daí ele... Nós fomos lá de dia. Tinha certinho do jeito que eu sonhei, que eu contei pro teu pai. Teu pai disse, ah, já entrou aqui. Eu disse, é, eu vou entrar sozinha dentro de uma caverna de pedra jamais, né? Mas daí não cavaram lá. Na minha vida, teu pai começou a falar pra todo mundo. E na época tinha um pessoal lá. Não me lembro mais como era o nome deles. Que eles tinham aqueles aparelhos de verificar mina. Ah, detector de metal. Não sei como é que eles eram. Eram geólogos. Eram geólogos. Aí foram lá, teu pai começou a falar pra todo mundo, pra todo mundo. Aí quando foi um dia, nós fomos lá, tava só um buraco naquela caverna. Vai ver que acharam... Acharam e sumiram. Aquela gente sumiu, filho. Aquela gente sumiu. Tio pai começou a dizer detalhe por detalhe. Pra onde era pra entrar, pra onde que era. Qual era o degrau, que era pra cavocar. Tava só um buracão lá. Mas existe até hoje essa caverna lá? Existe. Existe. Na Serra do Bruno. Aham. Na Serra do Bruno. Eu morava lá dentro do Tio Alfredo. Lembra? Lembro. Já lembra lá do Tio Alfredo? Lá no Dito. Lá no Bruno, na Serra. Mas eu nunca fui lá. Mas a caverna existe hoje no salão. Tudo existe. Você nasceu lá, filho. Eu sei, mas eu nunca fui na caverna. Não, nunca fui. Mas ela tem até hoje. Tem. Tá hoje lá a caverna. Então era verdadeira a história. Era verdadeira. Mas não chegou a ver o ouro. Mas que... Não, não cheguei a ver. Mas o lugar. Tudo certinho. Mas nós, pra cavar, não tinha como chegar lá pra cavar. Não tinha equipamento e tal. Não tinha nada, né? Não acreditava muito também. E o teu pai começou a tirar sarro de mim, que era loucura minha, que era palhaçada minha, né? Que eu sonhava, disse, Nirto, de novo, vem ali da porta, batendo, Nirto. Levanta. Vai lá ver. Ó, me arrepiou. Nossa. E ele dizia que era pra mim ir à meia-noite. Que ele não ia fazer nada comigo. Que o ouro era mãe que ia tirar. Que era meu. Ele tinha deixado pra dar pra mim. Será que era alguma geração? Sei lá. Eu, né, filho. Sabi lá se não era bisavô, tataravô, ricasso, vem numa na vida. Um sonho, certo? Alguma coisa. Sei lá. Não sei. Nem nunca. Nem eu tinha muita esperança. Nem... Vamos deixar registrado. Pra vocês sabiam. Eu sabia. Minha mãe é uma pessoa de sã consciência. Não é uma pessoa doente. Não é louca. Ó. E ela sabe muito bem o que tá falando, hein. O Pedro... Do tio Alfredo... E eles... De volta e meia vão fazer visita lá. O Pedro e o Baco lá. O Pedro e o Baco lá. O Pedro e o Baco. Ele lá. Pergunta pro Pedro. O Pedro diz que o dia... Ó, Pedro. Vou perguntar pro cê. Esse link aí pro cê. Você vai me dizer se é verdade ou não, hein. O Pedro vai fazer visita lá naquele terreno. Hum. Que ele sai dali. Da onde eles moram. Vão fazer carne lá. Assada naquele terreno. Onde nasceu. Onde você e o Itamar. Nasceram lá. Mandar o Pedro me levar lá. Vocês dois foram nasceram lá. Então tá bom. Tem tudo registrado naquele terreno lá. É. A pergunta pra ele. Se não existe as cavernas. Lá na beira da Serra do Bruno. Onde nós subia pra ir pro terreno. Existe tudo ainda. Mas hoje ainda tudo meio abandonadão lá ainda, né mãe? Com certeza. Mas tem gente que mora pra lá. Tem. Tem até. O Estácio. Não sei se você lembra do Estácio. Mais ou menos. É criança. Mas ela devia se lembrar. O Estácio mora lá naquele Cafundó. Nossa. E o Pedro... Seu Lauro Matias é vivo ainda? Sei lá. Seu Lauro Matias não. Tá morto. Seu Lauro Matias morreu. Mas ele é vivo ainda. Morreu. Não. Morreu faz pouco tempo. A última vez que teu pai esteve pra lá. No... Pra... Lá pro Salto. Ele morava na casa de um filho. Do Paulo. Não. É. De um filho. É um moço que perguntou quanto é que é o litro de coca. 850. 850. 850. É. E daí... O teu pai foi visitar ele lá. Mas ele tava velhinho. Ele tava inconsciente. É. Já tava bem... Nossa eu era criança aquele homem já era velho pô. Já era velho pra ele brincar com você de facão. Eu acho que ela era... Eles se separaram. Ele tinha uns 40 anos já quando eu era criança. Mais. Mais mesmo. Mais ou menos. Nossa. Eu lembro daqueles pés de mimosa que ele tinha lá. Tem muita laranja mimosa. A dona Chica. A dona Chica tava parada. Você acredita que quando eu fui lá e fui em 94 que eu fui lá. Aqueles pés de laranja eu ajudei a plantar quando nós era criança. Tá lá. Tudo enorme e grandão. Sim. Mas tinha nem da mais né. Porque tá muito velho já. Ah. Com certeza. Acho que nem da mais mimosa. Mas o Pedro... Pode perguntar pro Pedro. É a querência dele lá. Porque o Pedro também nasceu lá naquele terreno né. Pergunta pra ele na Serra do Bruno. Onde nós morávamos. Eles moravam. O Pedro é meu primo irmão. O Pedro. Onde ele nasceu. Onde ele nasceu. Mora em Itajaí. Não. O Pedro mora em... Navegantes navegantes. O Pedro mora lá em Predetitulho. Não. O Pedro tá morando aqui. O Pedro mora com a cunhada alma. O Pedro que veio aqui ó. Não. O Pedro... O Pedrinho mora lá filho. Não tá morando aqui? Não. Então mandaram pra lá de novo então. Ninguém mais mora ali. Só as meninas. Não. O Baco falou que tá lá em Itajaí do mesmo lugar. O Baco tá. O Baco é irmão. O Baco mora em Itajaí. Mas o Pedro mora ali em Predetitulho. O Alemão mora em Ibirama. O Neném mora ali em Predetitulho. Junto pertinho da cunhada alma. Do Pedro. Comprou uma casa bonita. Vendeu tudo lá pra cima. Comprou ali. O Pupi mora ali também. Tudo mora lá em Predetitulho. Então tá bom. Obrigado por contar da história. De Ibirama. Olha nós vamos lá ver se tem ouro lá mesmo. Agora já era. Mas que tem a caverna lá. Hoje ainda o buraco que eles tiraram até. Pra quem quiser ver só ir lá que vai achar. Ir lá ver. Pede pro Pedro uma hora que vai. Ontem eu tava falando com teu pai. Ontem eu disse. Poxa o Jair tá de férias. A Valdeira de férias. Porque não vão pra Santa Tarina passar o final de semana lá. Vamos sim. Vamos sim. Tchau. Tchau.